Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay absolutamente incrível Dessa vez do jogo Myro 64 Tá aí a princesa Peach Grande roqueira aí, dizendo que tem bolo pro Myro E já começamos o jogo aqui em alta, galera Comandante Hamilton mandando imagens aqui Do palácio do Planalto E caso você não saiba, ele sai desse cano, galera Isso mesmo, porque Caso você não saiba, o Myro é um mendigo Vamos entrar aqui no... Vamos nadar aqui pra gente ver aqui um pouco do gráfico do game incrível Mostrando aqui o gráfico incrível do game Talvez ele tenha sido um pouco, é... Implementado aqui por algumas coisas que eu posso ter colocado Chegamos aqui, temos um... Bem-vindo Ninguém está em casa Então vai embora e não volte mais Bom, se não tem ninguém em casa, não tem o que fazer, né galera Vamos embora aqui, obrigado por assistir esse vídeo